Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bem-vindo na nossa rádio, a rádio de notícias. Ó gente, também vem aqui na nossa livezinha aqui ó, na The Live, todos os dias das 6h até as 11h falamos sobre jogando Warframe e quem sabe no futuro próximo jogando nosso Soulframe, hein? É, gente ó, matéria publicada pelo Diego Corumba, Soulframe existe e será o novo MMO da Digital Xtreme. Vamos ler a matéria dele aqui? Bom, a desenvolvedora The Warframe, a DE, né, nossa Digital Xtreme, mostrou oficialmente em Soulframe, seu próximo, olha que palavra maravilhosa, gente, MMO RPG gratuito. Se você é um daqueles que gastou milhares de horas no game anterior, né, nosso Warframe, sinto informar que isso acabará se repetindo no novo título da empresa, rapaz. Ó, olha, gente, olha que maravilha essa nossa, olha, 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 olha isso aqui. Inclusive, teremos conexões entre os dois universos. Rapaz. Então, quer dizer, gente, lembra, lembra no react do vídeo, né, do treta aqui em cima que eu fiz recentemente, né, que tinha espada, essa espada parece do Excalibur, né, Pô, aquela magia que ele petrificou os inimigos, meu, aquele é do Atlas. Então, realmente, gente, aquilo que eu tinha pensado vai acontecer. Nossos universos, entre o Soulframe e o Warframe, vão ter conexões. Então, provavelmente, gente, magias, habilidades, né. Meu, MMO RPG, rapaz. Gente, pode-se garantir. Eu tenho lá umas 16 mil horas do nosso Diablinho 3. Rapaz, se prepare que eu ia jogar muito isso aqui, viu? Bom, deixa eu continuar a notícia aqui, tá? Ah, ok, ó. Ó, o diretor, né, que tá tocando o nosso Soulframe, né, elaborou mais, falou um pouco mais sobre a ideia da produção. A construção dos mundos e a temática dos elementos remetem às obras favoritas da nossa infância e tira inspiração de histórias e fantasia de como nos apaixonamos e quanto crescíamos. Uau! Nossa equipe realmente está interessada na ideia da colisão entre a natureza e a humanidade. Vamos explorar bastante esse tema, pelo nosso ponto de vista, enquanto brincamos com a ideia de restauração e exploração. Olha que interessante, gente. Ó, olha o que eu achei interessante. Olha lá, olha que legal isso aqui, ó. A colisão entre a natureza e a humanidade. Então, lembra que tinha o Alce, né, os pássaros, o lobo? Nossa, que legal, cara. E também a... Isso achei interessante. Restauração e exploração dos mundos. O que você quer dizer com isso, hein? Restauração e exploração dos mundos. Interessante isso, hein? Muito legal. Ó, essa parte aqui do trailer que eu falei pra vocês, que esse elemento me parece um pouquinho. Ó, é um elemento lá, tá? A espada do Excalibur, né? Que ele apoia na mão lá, tal. A deck é a exaltada dele. E aí, aqui em cima do trailerzinho, você lembra? Vai ter a magia dele que vai bater nos inimigos e vai petrificar. Ó, olha o nosso elemento aqui, tá vendo? Olha o que ele tá falando, ó. Então, essa natureza, essa brincadeira da natureza, rapaz. Que interessante, hein? Restauração. Cara, muito legal essa ideia. Bom, o mais importante, gente. E quando vem esse tal de SoulFrame? Quando será que vem? Vamos lá ver, ó. De acordo com a Digital Extreme, SoulFrame chegará no último trimestre de 2022. Esse ano, gente. Esse ano. Provavelmente no mês de dezembro, se tudo der certo. Rapaz, dezembro, rapaz. Se prepara, gente, aí. Nascer, Natal. Ano novo. SoulFrame, rapaz. Essa batida aqui de cima não lembra muito o nosso Atlinhas. Bom, ó. Não foi revelado até o momento se a aventura seguirá a irmã em diferentes plataformas. Ah, então, ó. Aqui tá falando o seguinte, gente. O nosso Warframe, né? Ele serve pra Playstation, pra Xbox, pra alguns consoles, né? E também pro PC. Aqui, tá dizendo o seguinte, ó. Ó. Inicialmente, teremos ela apenas para a versão dois computadores. No futuro, né? Mais pra frente, talvez pra console. Não sei, gente. Bom. Provavelmente, a gente vai estar jogando no PC, né? A gente é o MMORPG. Vai ter muito bug no comecinho, né? Porque, assim, gente. Raramente você tem um MMO que não tem muito bug, viu? No comecinho é sempre muito bug. Depois as coisas melhoram. Falou, gente? Rapaz, é excelente. Adorei a ideia. Eita, que maravilha. Bom, gente. Vou ficar por aqui. Bom, assim, isso aqui é muito bom essa notícia, né? Então, realmente, teremos. O que ele existe e será o nosso... Deixa aqui no comentário o que você tá achando, né? O que agora é oficial. É um MMO RPG gratuito da nossa ADL. Valeu. Deixa o like no vídeo. Tchau. Nossa, que notícia maravilhosa. Valeu. Tchau.